E minha família, agora vamos começar o Panicast 02, hein? Ela quer os cara que é tralha, quer ficar forte na mídia Quer subir no camarote, quer curtir com as amiguinhas Quer ficar famosa, quer ganhar ibope Chupa, bea, piro, pa, bea, piro, pa, bea, piro Eu sou novinha e gosto de um conflito Por isso que agora tu quer me jogar comigo Pra tu na tua base e pra gente conversar Mas tu me promete que não vai me machucar, vem cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Se tu me machucar, Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar, por favor desacelera Tomo, 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 tomo Quem virou? Vocês estão生idas? Só brincar Então eu me e o rampозando É um burro que burlar E você fosse firme de mim Esse é o DJ Band Eu vou convosco Se você fosse mais de mim Quando eu tenho, 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 como eu tenho, você é de lobezinho Esse é o buscar lariga, com a buceta na minha paca Não me arremia, nem me morde, senão a minha é o discurso Esse é o DJ Band Esse talarica, esse talarica, esse talarica, esse talarica, vamos nessa bebê, vamos embora, aquele jeito Tava de roda na pista, embrazando com meus amigos, avistei o anão Ela vem se envolver, quando entrou pra base, saiu pedindo o TBT, chegou falando que era brava, rainha das faixas rosas Mas quando sentou por baixo, ouçou ra de piroca, tropa do baiano, só faz trabalho lindo, se quer prazer, brota bebê, aqui na base dos amigos A trava da LP, só faz trabalho lindo, se quer prazer, brota bebê, aqui na base dos amigos Quer foder, foder, pois sem amor, vem pra cá sem sentimento, quer foder, pois sem amor, vem pra cá sem sentimento É só uma botada na novinha, uma bota, é só uma botada na novinha, uma bota Você tá na nele? É só uma botada na cor O que você quer puxar por esta troca? O que você quer puxar por esta tropa do malvadão? O pose que é posto pode, troca no chão O pose que é posto pode O pose que é posto pode O pose que é posto pode Abre espalho, vai da frente, deixa os caras passar Abre espalho, vai da frente, deixa os caras passar A quadrilha tá formada, é a tropa do se pose A quadrilha tá formada, é a tropa do se pose A quadrilha tá formada, é a tropa do se pose Te foda no rodo lá no complexo Vai tomando de cima a baixo Te foda no rodo lá no complexo Vai tomando de cima a baixo Porradeiro na minha xereca É o mesmo Porradeiro na minha xereca Com o atrapado sabe Porradeiro, bebê, ah, ah Vem cá, atrapado sabe Porradeiro na minha xereca Com o atrapado sabe Porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca Porradeiro na minha xereca Quer foder, foi sem amor Foi sem amor, foi sem amor Quer foder, foi sem amor Foi sem amor, foi sem amor E vamos chivando, hein Morro do saco Morro do saco Morro do saco Morro do saco Milmen vamos chivando Pintinho 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 Rasmadinho Pirinha E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Não aprendi a amar O mano vai te devorar Hoje eu vou ser tua mulher Vem foder sua princesa Me machuca Vem foder sua princesa Vem foder sua princesa O mano vai te devorar Porra de luma na xereca Porra de luma na xereca O mano vai te devorar Porra de luma na xereca Porra de luma na xereca O mano vai te devorar Bota foder direitinho Têm Soca com Têm Soca com Têm Soca com Têm Aspa Xere Aspa Xerequinha Nora Viga com o papinho namorar Vê mulher se me esquece DJPL Nao namora Só cancela a CPF Raspa, xerequinha Raspa, xerequinha Lava bem ela Hoje é dia de putaria No baile de favela Raspa, xerequinha Lava bem ela Hoje é dia de putaria No baile de favela Raspa, xerequinha Raspa, xerequinha Raspa, xerequinha Raspa, xerequinha Lava bem ela Hoje é dia de putaria No baile de favela Hoje é dia de putaria No baile de favela No baile de favela Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Piquezinho de pitota Vambora, vamos de marcação Pique do Nia Piquezinho de pitota Agora pega essa daqui Que essa daqui vai ser relíquia Cê é puto Cê é puto Cê é puto Vai tomando no avião Vai tomando Só covota porque é que eu lavo é a vida Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só covota porque é que eu lavo é a vida Cê é puto O baile de favela O baile de favela A alma tá cama A alma tá cama É um fundo Cê é puto Cê é puto Cê é puto Cê é puto Cê é furto Cê é furto Só dá soup Porque seu nome é absurdo A Bordva revela em uma minha rede E a porta�ancrual Justlo menuro F capt Sant Questo Posso teorizar Deixa o tamo zão rolando Se esse corpo balançar, fica de cu Fica de cu Fica de cu Fica de cu Senta, 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 senta... Penta, senta na pica Olha aqui um beat em ave Penta na pica torta Penta na pica Penta na pica Bum 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 ela bate e bate Penta na pica Ela quer os cara que é tralha Quer ficar forte na mídia Quer subir no camarote Quer curtir com as amiguinhas Quer ficar famosa Quer ganhar hip hop Chupa minha piroca que eu posto no Tik Tok Quer sucesso tu vai ganhar Quer imediato vai ganhar Mas você tem que fazer Tudo que os fachas mandar Quer ficar famosa Quer ganhar hip hop Senta no revolve que eu posto no Tik Tok Senta no revolve que eu posto no Tik Tok Eu posto no Tik Tok Eu só daqui a pedir ele No revolve Penta na pica 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 Pote, pote, faça minha visão Só pra tu ficar ciente Pote, faça minha visão Só pra tu ficar ciente Gosto, gosto de envolver Que na cinta tem um pente Ele que me deixa grande E que corta o malote Vai, soca forte Vai, bota forte Soca essa piranha Que deixa a glock no meu porte Vai, soca forte Vai, bota forte Soca essa piranha Que deixa a glock no meu porte Vai, diz, anda na piranha Vai, diz, anda na piranha Pito, pito, é piru Pode ir, tá piru Vai, piru na sota Vai, piru no cu Eu sei que elas gostam Pela igreja na quiroca Tiriliza, vai, tiriliza Toma tua migrinha pra ventilizar também Bota na bomba Te bolinha, me golfe Bota na bomba Essa daqui é a pedida, essa daqui é a nova da firme Pepê, capa de se bota Hoje tu fode com o Gredinho Hoje tu fode com o Gredinho Aí ele não é firme Leil praia firme Ele pirou Temos ou importa Leil praia firme É firme Vai, linda, é firme Vai, linda, é firme Vai, linda, é firme O teu vulgo eu vou chamar DJ Douglas Malvadão O teu vulgo eu vou chamar Vai, Douglas Malvadão Se não vem pôr bem, você vem pôr mal Se não vem pôr bem, você vem pôr mal DJ Douglas de qualquer jeito Vai, bate e tá caro Esse é o momento Pra mulher ficar safada Esse é o momento Pra mulher ficar safada Os diatropa que vão te chamar E você fez rebond E você fez rebond Faz só ficar de quatro Pra tu tomar sequenciada forte Mas devagar Vou botar, 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 botar Botar, botar, botar Só ficar de quatro Pra tu tomar sequenciada forte Mas devagar Botar, 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 botar Ela faz 360? Beleza, bacana Vou botar, eu vou botar A película Outra, boa Tá mostra, bEuro Vai 360? A Minnesota Mas depois ela faz 360? Na pra cima Depois, ela faz 360? Tá na beira Que te me machucou, bazar bateu com a fronjita Oots na igreja, que me machuou Ela joga chota, joga chota Ela joga xô 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 É vapu do forgeto, é vapu do fasão É vapu do fasão É vapu do faizão A tropa do fazão A tropa do faizão ta te esperando no barracco É vapu da tropa do唱 A tropa do rara ta te esperando no barracco O papo foi dado, tu abraçou o papo, a tropa da fazão tá te esperan, 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 esperando no barraco O papo foi dado, tu abraçou o papo, a tropa da fazão tá te esperando no barraco É vapo vapo, na tcheca, hoje tu sai da FZ Mã canuda, 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 canuda as pernas É vapo vapo da fazão, 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 é vapo vapo da fazão Carnaval tá vindo ali, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero é chorar, é o caralho O carnaval tá vindo ali, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero é a história pra apontar Vral, 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 vral Joga essa buceta no pique do carnaval Toma ribral, 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 ribai Joga essa buceta no pique do carnaval O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero história pra contar Aê, família, bora te agarrar Valendo o título mundial do conselho mundial de boxe Hoje é noite de grande duelo A porrada vai comer Sim, 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 chuta todo mundo Sim, sim, chuta todo mundo E caia, e caia, e caia lá porra Porradeiro, porra, porradeiro, porra, porradeiro Porra, porradeiro, porra, porradeiro Porra dele BIF Por incarcerated BIF Oон o BIF O BRE A porrada vai comer Porra, 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 porra Porra, 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 porra... É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu-se na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda ponta de pó Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois amamos com o rio Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu chego lá, sempre fio de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim DJ PL não namora, só cancela CPL Quando eu te encontrar, sempre fio de lobezinho Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus dá bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda ponta de pó Eu faço com jitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sempre fio de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, sempre fio de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Tô chabadão de Johnny Wall, que é novinha, olha só Vou comer sua vagina com cheirinho de loló O mali da Furky, Mendes, Flavin, dá um papo só Bocum, 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 bocum Eu começo a voz, bocum, bocum, bocum Eu começo a voz e não que seri O serinho de loló DJ gordinho que tá tocando Dalgalgueirinho que tá tocando DJ maiano tá tocando O 2B que tá tocando Mulher e só papo só Bocum, 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 bocum Eu começo a voz e não que seri O serinho de loló Altinho, 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 altinho Agora lembra essa beijinha Hoje é tira de cachorrada Doutinho, doutinho, safada Coisa novinha, tem que ela que chupa Coisa novinha, tem que ela que chupa Coisa novinha, tem que ela que chupa Não vai chupar, meu mano louco Do jeito que eu não fiz Vai chupar o mano, mexer casado Casa de praia E o leite, vem me dar a pirocada E o leite, vem me dar a pirocada Meu mano louco, vem me dar a pirocada Mano, mexer, vem me dar a pirocada Casa de praia, vem me dar, vem me dar, vem me dar a pirocada Mano, gordinho, vem me dar a pirocada Salteiro, vem me dar a pirocada E o dois-feitos, vem me dar a pirocada E o vovô, vem me dar a pirocada O CB, vem me dar a pirocada MC, vem me dar a pirocada Receba, esse bandida com o time de metade Ai, 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 meu piru Ai, ai, meu piru Na porquimandes vou bandando pra tu Novinha assim você machuca Ai, 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 ai Consôida de putaria É o que a novinha gosta E o hit vai ser ebra Ai, meu piru Na porquimandes todo mundo pra tu Novinha assim você machuca Ai, 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 ai Ai, meu piru Na porquimandes vou bandando pra tu Alguém assim você machuca Ai, 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 ai Ai, meu peru Quando nos dente vai mandando um pato Alguém assim você machuca Ai, 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 ai Vem uma nova, vem uma nova Vai me mostrando que é mau Canta fruta com a chão tá prendendo no pau Ciccica rasgando a buceta Ciccica rasgando a buceta 24 horas, 24 horas, cancá Ciccica rasgando a buceta Ciccica rasgando a buceta Ciccica rasgando a buceta A visita apertadinha, a visita apertadinha Só pique de 4 Em 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Com a Geovia aqui da mica Com a Geovia aqui da mica No baile, no baile, no baile, no baile, no baile da fuckmente Vem com o bobo, vem com o bobo da fuckmente Ela vai se perder Hoje vai rolar o sururo com o DJ baiano, mulher Hoje é dia de cachorrada Noite, noite das safadas Novinha, safadinha Vem fuder na fuck, vem fuder na fuck Novinho pra pé Vem fuder na fuck Vem fuder na fuck Papá quadrilha do louco Sovinha tu vai fuder Vem, todo mundo fudendo Hoje eu só quero shorta e puta No baile da fuck Hoje eu vou te tacar o peru Vem com o papinho de namorar Vem mulher se me esquece DJ PL não namora Só cancela CPL É o bicho mané Ei Oh E aí É o DJ PL É o bicho mané